Olá pessoal, hoje eu vou filmar ruas do Jardim Botânico, é um pedido da Simone Lopes, a Simone Lopes mora na cidade de Águas Frias, na Bahia, então a gente vai conhecer a rua Lopes Quintas, é a rua que eu mais ando no Jardim Botânico, Rua Corcovado, Rua Inglês de Souza, eu sinceramente não conhecia a Rua Corcovado nem a Inglês de Souza, é um vídeo longo, mais ou menos 30 minutos, mas vale cada minuto desse vídeo, porque é uma paisagem espetacular, uma arquitetura completamente diferente de tudo que a gente conhece na Zona Sul, né, 90% casas e algumas mansões, então aproveitem o vídeo, curtam bastante, gostou, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, convide os seus vizinhos, parentes e amigos a se inscreverem também, e vamos nessa! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau Uau, estou cansado! Aqui é só, só subida amigo, é sem saída mesmo ó, mas é uma simpática rua aqui no Jardim Botânico, só casa né. Isso aqui é sem saída também. Deve ser, nem vou pegar ela. Então eu comecei ali pela Sartonino de Brito, lá na Lagoa, aí subi aqui a Lopes Quintas, entrei na Corcovado, vou continuar, eu acho que aqui é Lopes Quintas ainda, eu acho, não sei se ela continua para cá ou se ela desce. Aqui é a Lopes Quintas ainda senhora? Tá, obrigado. Paso no, moça. E aí? Caralho! Caralho! Rua Peri! Pô, eu tô ofegante assim porque vem pedalando lá de baixo e pô, é só subida! Pô, tô mortinho! Mortinho da Silva! Comprar pão todo dia lá embaixo, hein? Menor não! Ou vai ficar com a perna fininha ou vai ficar um monstro! É! É! Já faço daqui a 26 anos e não acostumo! Caraca! É! Mas, pô, é um paraíso, né filho? Pô, é isso aí! Parabéns! Valeu! Olha, eu confesso a vocês que eu nunca vim tão alto aqui da Rua Lopes Quintas! É a primeira vez também! Aqui é a área de privilégio do Rio de Janeiro, né? Uau, que cansaço, mano! Eu tô com a minha câmera fixa aqui no guidão da bicicleta e tô empurrando a bicicleta! Olha, você vê, ó! A mais ou menos dois quilômetros pra baixo a gente chega naquele caos lá do Rio de Janeiro... da rua Jardim Botânico e aqui a gente chega nesse sossego! Vamos lá! Aqui tá escrito nessa placa, ó! Não faça barulho! Ouça os passarinhos! A calça roa de paralelibípedo! Então, eu vou vim pela calçada pra a bicicleta não tremer! Nós estamos a... aproximadamente seis quilômetros de Copacabana! Eu tô aqui no pé do Cristo Redentor! Praticamente, né? Eu tô aqui no pé do Cristo! Tá vendo? Eu tô aqui! Eu tô aqui! Que velha, só. Chegamos no final. Tem uma rua que desce aqui. Eu vou descer nela. Boa tarde. Aqui é o final da Lopes Quintas. Chegamos ao final da Lopes Quintas. Agora eu vou descer pela Bento Cruz. Como eu falei para vocês. A dois quilômetros abaixo a gente está no calço. Ali da rua Jardim Botânico. Aí você sobe uns dois quilômetros. Você está nesse paraíso aqui. E a seis quilômetros aproximadamente de Copacabana. Vamos lá, vamos descer. Falou amigo. Rua Bento Cruz. Esquina aqui com a Lopes Quintas. Beleza, né? Olha só esse muro dessa casa aqui. Que maravilha. Aqui é fechado também. Fala, filho. Essa aqui tem que ver que rua é essa daqui. Não tem placa, pô. Essa aqui é a rua Visconde de Itaúna. A gente desceu pela São Bento aqui, ó. Agora eu vou descer pela Visconde de Itaúna. Vai balançar um pouquinho. Porque eu vou descer pela calçada. Para evitar o sol lavanta. Espera aí, minha gente. Vai para o próximo. Porque você vai v tür. O que eu vou descer daqui. Ah! Hum... Ah, que cadeira de roda aqui tá ferrado, né? Não passa nem a pau. Olha que casa maneiro isso aqui. Coisa linda. Né? Olha que ela ali. Que maneiro também. Que maneiro também. Que maneiro também. Que maneiro também. Olha. Essa aqui, como ela falou, é a Visconde de Itaúna. Aquela moça falou. Aqui ó, a placa. Só que não dá pra ler. Visconde de Itaúna. Ela continua pra lá. Só que é paralelepípeto, eu não vou subir ela. E essa aqui é a Lopes Quintas. Aqui ó, Visconde de Itaúna. 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 Veja. Visconde é o instante? Visconde é o Instante de Itaúna. Encerramento. Vamos ver essa daqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Obrigado, amigo. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhora. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado, senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL